Vamos então ao gráfico. É ele que nos vai dizer quem é que vai sair da casa no dia de hoje. Os portugueses votaram, manifestaram-se, também durante toda a gala. E neste momento, que estão encerradas as votações, o que temos é... Quase um empate. 51 contra 49%. Vamos, temos a malta do Pedro e a malta do Nuno aqui juntinho. Não se zanguem, é um dos vossos que vem para o exterior. Opiniões muito divididas, mas está decidido. E os portugueses decidiram que sai da casa, logo a pessoa que tem 51%. O Pedro Pico. É ele que abandona a casa hoje com 51%. O Nuno mantém-se com 49%. Vamos até à zona de perigo. Não sei se estão na zona de perigo ou na casa. Estão na casa ainda. E é lá que vamos divulgar para que se possam também despedir do concorrente expulso. Já temos a decisão do público. Os portugueses votaram durante toda a semana. Votaram mais ainda no decorrer da gala. E estiveram muito divididos. A diferença entre os dois é precisamente de 2%. Um de vós teve 51%, o outro 49%. E os portugueses decidiram que não querem ver no jogo. e por isso expulsaram... Nuno mantém-se na casa. É o Pedro que sai. Foi o expulso. Fins sound effect 1. E ganhou dúvidas. Los weeks aí vagabundo nos tempos. Obrigado.